O acidente foi na Avenida Luiz Antônio Faedo, no bairro Industrial, no final da tarde desta segunda-feira. De acordo com informações colhidas no local, a pedestre atravessava a rua quando foi atingida por um carro. O corpo de bombeiros foi acionado, prestou atendimento e encaminhou a mulher que não teve o nome divulgado até a unidade de pronto atendimento municipal.